Prensa Dependente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Forte como a água do mar Vem me dar Dovo sentido pra viver Me encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas Teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Flores brancas, paz e emanjar Pra todo mundo que tá presente aqui na Cústico, na T-Ruts, no Rio de Janeiro Vamos junto Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Me dá vontade de ficar Deseja para tudo o que vem Deseja para tudo o que vem Deseja para tudo o que vem Deseja para tudo o que vem